Eu sei que a galerinha aqui do canal Play Insando é muito unida e por isso vocês vão me ajudar a chegar ao meu sonho que é 20 mil seguidores no Instagram, beleza? O link tá aqui embaixo, vai lá, me segue e me manda um direct que a gente pode trocar uma ideia, beleza? Então vamos tentar chegar a essa marca ainda hoje, eu estou com 9 mil seguidores. Será que eu consigo? Claro que eu consigo, os inscritos são foda, mano. Seguinte, galerinha, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale. E mano, hoje eu fiz uma trip muito louca, cara. Vocês estão vendo que o olho do Nick tá igual a chaminé, né? Mano, eu fui na praia, surfei pra caramba, então entra água no olho. E mano, eu tô muito cansado, mas hoje vai ser doideira aqui no Code, então deixa o teu like, se inscreve no canal e bora pro que interessa. Estamos aqui no jogo e mano, eu tava reclamando da galera que não batalha no clã e eu acabei que eu não batalhei, beleza? Porque eu fui na praia e esqueci de batalhar no clã. Então por isso, eu vou rodar a roleta do Rage no decorrer desse vídeo, beleza? Bora lá, estamos na ouro, cara! Liga ouro, nego! Liga ouro! Vamos que vamos! Guerra de clãs iniciada e bora lá fazer aquela batalha da liga ouro. Celular, você pode parar de vibrar? Três vezes de elixir e touchdown, mano! Olha que demais! Papo 10, três vezes de elixir, eu vou cair aqui, mano. Eu vou ver o que que vai dar, tá? Eu tô indo com um deck de Double Principle, um deck muito louco, aleatório. Será que Nick vai ganhar ou Nick vai perder, mano? Esses são os novos modos de batalha da guerra de clã. Eu tô gostando bastante, tá? Eu gostei bastante. O cara já começa a ser insano, é três vezes de elixir, né, pá? Puder, mano. Vamos lá, vamos lá. Cara, essa bruxa vai ser um saco, hein? Mano, 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 mano! Ô, bruxa! Cê tá com o fogo na bisquita? Ah, eu tenho que mandar o Fireball aqui. Caraca, o corredor dele tá insano pra caramba! Eu não cheguei nem na torre dele ainda, véio! Ah, eu vou ter que colocar o gigante recuado cá atrás. Mano, eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer um deck super supremo em cima dele. Ele vai chorar agora, ele vai chorar! Cês tão vendo que ele vai chorar? Chora, chora, neném. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Você vai morrer agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Double príncipe. Olha a valquíria dele comendo tudo, velho. Não, mano, não, mano! Eu não acredito que eu não vou conseguir fazer o que eu tô pretendendo. Que doideira é essa, ô, produção? Não, ô, 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 ô! Agora, agora deu bom, velho. Agora deu bom, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Eu tô sentindo o cheiro de treta. Vamos lá, vamos lá, Fireball. Zepzão. Não matou a bruxa, cara! Que que é mentira essa? Meu Deus do céu! Que doideira! Era pra eu ter posto o deck de golem, velho. Era pra eu ter posto o deck de golem porque não tá dando certo. Meu Deus do céu! Essa bruxa me irritando! Nossa, cara, eu tô começando a ficar bolado. Eu tô ficando bolado. Vamos lá, vamos que vamos. Meu, nossa, mano. Não. Eu não vou falar nada, cara. Eu não vou falar nada, mas eu acho que o Nick babou, cara. Babou porque provavelmente não vai dar certo. Não vou conseguir ganhar. E ainda vou perder a outra torre, né? Desgraça! Desgracento! Desgracento! Ele é... Como que eu faço pra mandar um soco virtual? Parabéns, ô desgraçado. Eu comi você. Papo 10, eu vou touchdown, mano. Eu vou touchdown agora na doideira. Vamos ver se vai ter alguém aqui do clã pra ir com nós. Quem será contra nós, né? Vamos que vamos. Touchdown! Que porra é essa? Já deu bug, velho. Play insano procurando e deu falha. É, velho. Bugou o bagulho. Tive que deslogar e logar de novo agora. Vamos tentar batalhar com alguém. Eu espero que nego venha pra batalhar comigo, né? Vamos ver se vai desbugar essa parada aqui. E Nicky vai ganhar ou Nicky vai perder. Mano, eu tava escolhendo o deck. O bagulho foi. Que doideira! Bom, vamos que vamos. Ele já jogou ali o bagulhete. Eu vou colocar isso aqui aqui. Ele não precisava fazer isso, né? Mas tá de boa. A princesa vai conseguir levar ali. E Nicky vai ganhar ou Nicky vai perder. Beleza? Foi suced, mano. Foi suced. Olha o mineiro. Vai passar do outro lado. Será? Será? Não vai passar por causa dessa maldita bruxa, né? Tem que ser bruxa. É, né? Bruxa do 71. Vamos lá, vamos lá. Ah, ele jogou Fireball. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Isso aqui, mano. Vai, mata o Goblin. Peste. Vamos que vamos. Pelo menos já tá na defesa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não sai gastando assim. Ele cheat, tio. Você tá doidão de Mariola? Eu já ia botar gole lá do outro lado. Eu vou fazer defesa com o quê? Você consegue segurar o tranco? Porque eu vou colocar gole, hein? Se eu não conseguir... Só lamento, mano. A gente perdeu o touchdown. Vamos lá. Vamos que vamos. Mano, eu esqueci de uma parada, né, velho? Eu esqueci de uma parada que ele tinha. Nossa, nossa. Vai dar certo. Ui, quase que deu bom, velho. Quase que deu bom. Mas, infelizmente, agora vai complicar pro lado do Nickzinho. Provavelmente eu vou ter que... É, pelo menos aquilo ali vai servir. Vai, princesa. Rebenta, rebenta. Mano, mano, mano. Eu já tô vendo merda. Tá dando um bom jogo por quê, ô, filha da puta? Não, mano. Eu mereço nessa vida, né? Vamos lá, vamos que vamos. Seu burro! Caramba. Mano, esqueça essa fornalha, tio. Esqueça essa fornalha. Enfia no cu. Beleza, beleza. Vai ser pancadão agora, hein? Foca na foca. Foca na foca, velho. É, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Acabou que a gente perdeu, né? Mas a vida é assim, cara. A vida é assim. Quando a gente joga com os ignorantes... Ah, mano. Eu fico bolado, velho. Eu fico bolado com a galera do meu clã, mano. Pô, puta que pariu. Eu vou ficar fazendo aqui meu deck pra três vezes elixir. E eu vou ganhar essa bagaça, beleza? Então, só aguarda. Beleza. Eu tô com um deck pesadão. E agora eu vou conseguir ganhar essa bagaça. Será que vocês podem deixar o três de elixir pra mim, seus arrombados? Os caras tão insano querendo batalhar no meu bagulho. Eu vou clicar. Eu vou conseguir. Beleza. Três vezes elixir. Batalhei, mano. Aí sim, hein? Aí sim. Agora eu vou comer ele no cacete. A gente tá jogando contra o PP Master. Cara, eu acho que eu conheço esse cara, hein? Vamos lá. Vamos que vamos. Vou botar a P.E.K.K.A. aqui. Para tudo. Dá bem que eu tenho foguetão, né, velho? Ele vai fazer... Vai ficar montando o push dele ali. E vai tomar na Jabirash. Vamos lá, vamos lá. Mano, mano, mano. Uhuhu. Bum. Bum. O bagulho aqui é louco, hein? Opa. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. O negócio é matar esse gole antes de chegar na torre. Botar foguetão aqui mesmo, beleza? Vamos tentar salvar aqui o Mega. Botar a Bruxona. Fireball. Agora eu pego, mano. Agora eu pego ele de jeitinho. Beleza, beleza. Uhuhu. Uhuhu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Eu falei que eu ia pegar ele. Não, você não vai chegar na minha torre não, mano. Você não vai chegar na minha torre. Engraçado. Mano, que que é isso? Eu vou perder três seguidas, velho. Não, não acredito, mano. Tem alguma coisa de errado comigo. Acho que é a demência. Acho que é a demência. Gira essa porra logo. Gira isso aqui, velho. Mano, eu girei com tanto ódio que eu já tô. Explodiu o negócio. Vamos lá. Com calma, com calma. Beleza. Para de cantar, sei lá. Tipo, ficou meio que meio a meio, né. Então, tá aqui. Mande alguém tomar no cu e usa um deck aleatório. Então, eu vou mandar alguém tomar no cu agora. Que é o desenvolvedor da Supercell. Seu queira é uma desgraça. Vamos regular esse bagulho logo. Que eu falei lá das cartas que não podem ser usadas. Porque senão, eu... Eu vou te apresentar, Lucy, beleza? Então, é isso aí. Fica ligado e chamado no recado. Então, é isso aí, mano. E o deck aleatório eu vou usar no próximo vídeo, beleza? Então, se você quer a continuação do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo.